A França endureceu as condições para a obtenção de vistos para os cidadãos provenientes dos países do Maghreb. Paris justifica a decisão com a recusa de Marrocos, Argélia e Tunísia em aceitar os seus cidadãos expulsos do território francês. Esta medida provocou naturalmente ondas de choque em Rabat e para o chefe da diplomacia marroquina a decisão é injustificada por várias razões, uma vez que o país sempre geriu de forma responsável a questão da migração e o fluxo populacional. De acordo com as novas regras, Marrocos e Argélia passarão a ter direito a metade dos vistos emitidos por França em 2020 e a Tunísia terá apenas um terço.